Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartoon de Crédito, Alta Render, e hoje quero falar com vocês sobre Santander The Centurion Lounge. É, meus amigos, a marca Centurion é poderosa. E o Santander trouxe esse cartão para o Brasil, mas ninguém fala mais desse cartão. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal, hoje. Pois é, muitos clientes queriam ter esse cartão. Santander The Centurion é um cartão feito de metal, o cartão preto do América Express. Este cartão é conhecido como um dos maiores cartões do mundo pelo banco, é bem que para através da emissão do cartão Centurion para o mundo. Alguns países emitem este cartão, cada um tem a sua peculiaridade do cartão Centurion. E aqui no Brasil, o Santander é o primeiro banco a trazer o cartão Centurion para o país. Já o Bradesco tem rumores aí junto à área de complice, junto aos grandes investidores do Bradesco, em trazer o Centurion para esse público right aí do Bradesco, investidores. Mas não se sabe mais nada, a não ser que o Bradesco irá trazer este cartão também para o país. Já o Santander, América Express, Centurion, é um cartão feito de metal, e ele chegou no Brasil com anuidade de 10 mil reais. A maior anuidade de um cartão de crédito até então no país. Este cartão, por exemplo, nos Estados Unidos, a anuidade dele é de 5 mil dólares. Se nós transformarmos com um dólar de 5, seria 25 mil reais lá nos Estados Unidos o cartão deles. Porém, com benefícios muito diferentes do que o do Brasil pelo Santander. Vamos conhecer os benefícios que o Santander trouxe para este cartão, o Centurion. No nosso blog, altarrendablog.com.br, você também encontra as informações deste cartão. Vamos lá então. O cartão mais desejado do mundo pela primeira vez no Brasil é pelo Banco Santander. Vamos conhecer nesta matéria os benefícios deste cartão, se realmente vale a pena pagar 10 mil reais de anuidade. O cartão possui serviços exclusivos Centurion, com o Cierge à disposição do cliente, 24 horas para poder auxiliar o cliente através do telefone que está aparecendo no seu vídeo. O Global Lounge Collection, lounge nas redes de Centurion, Delta e Sky Club, ao voar pela Delta e centenas de outras salas VIPs em aeroportos em todo o mundo, através deste link, você pode acompanhar as salas VIPs que o seu cartão te dá. O Centurion entra em qualquer sala VIP do mundo através da América Express. Ele tem a parceria com o Priority Pass, ou seja, através do Priority Pass e Centurion Lounge, você acessa essas salas, salas parceiras da América Express. O cartão, por ser um cartão preto, o cartão Centurion, ele traz para você um espaço exclusivo dentro do próprio lounge. Ou seja, lá em Guarulhos, Terminal 3, por exemplo, existe a sala Centurion, o América Express, onde todos entram com o cartão de Platinum Car. No entanto, quem tem esse cartão Centurion tem um outro espaço reservado dentro da própria sala Centurion, que o cliente pode desufruir literalmente de graça este lounge. E outros lounges da mesma categoria. Certo? Priority Pass, como eu falei para vocês, o cartão te dá acesso gratuitamente ao acesso ao Priority Pass. Se associar gratuitamente ao Priority Pass, é digital e tem acesso limitado para o titular adicionais, além de oito convidados por visita. Então, o cartão América Express, ele traz oito convidados por visita. Não é por ano, é por visita. Então, este cartão, por exemplo, é melhor que o cartão, por exemplo, o The Platinum do americano, que daria, por exemplo, dois acessos por visita. Aqui é oito por visita, é um Centurion, né? Então, por exemplo, no Brasil, um cartão que daria acessos ilimitados para convidados, nós temos três. O Autos, do Banco do Brasil, o Cicred Mastercard Black e o Cicobi Mastercard Black Merge. O Cicred Black e o Cicobi Mastercard Black Merge. Então, eles teriam acesso ilimitado para convidados. O Dux, que seria o nosso cartão número um do país, te dá três acessos convidados por visita em cada acesso no Lounge Key Priority Pass e Dragon Pass. Aqui, no caso do Centurion, somente oito acessos por visita no Priority Pass, tá? Fast Track, tem 20% de desconto a evitar estresse em terminais lotados. Passagens aéreas com desconto de 20% através das companhias Qatar Airlines Emirates. E consulte aqui com o seu concierge os descontos que conseguiria através deste cartão. Tablet Plus, Smith Hotels, também aí acessa mais de 100 clubes associados. Benefícios em hotéis e resorts, filiação em redes de hotéis, como por exemplo, gratuito, você dá upgrade status ao Hilton ou North, Marriott e Bonvoy, junto aí. E também benefícios de locação de carro com status ao programa, tá? Centurion Cruise, que seria benefícios em cruzeiros, também com o seu cartão. Benefícios no aluguel de veículo, também descontos aqui no Booking.com, desconto de até 30%. Desconto na Rentacar, com até 10% de desconto. Founders Card, assinatura de um ano, gratuito, acesso à vantagem de viagens VIP, tá? Então, teria esse benefício também. A Max for Foods, também experiências gastronômicas exclusivas. A Max Global Genie, descubra novas tendências antes que elas entrem na moda, então tem esse benefício também. Programa de Golf, também exclusivo para quem tem o cartão. Genie, em programa 20% de desconto na entrada grátis, também tem aqui o link. Entretenimento antecipado na Max Experience, então você teria aí também esse benefício. Esfera, que é o programa de Santander, com o cartão. Ofertas exclusivas, América Express, descontos aí nas lojas e tal. Press, titular do cartão Centúrio, pode registrar para uma assinatura gratuita de um ano, com acesso a mais de 7 mil publicações no mundo, né? Então, clica aqui. Acessos, você tem aqui acesso a todos os seguros que o cartão te dá, benefícios, também clicando aqui. Seguro de compra, prorrogação de estadia, seguro de emergência, cobertura de viagem, seguro de auto. Esses são alguns dos benefícios que o Centúrio de Santander tem para você, tá? Agora, vamos à pontuação deste cartão. Anuidade, como vocês sabem, é de 10 mil reais. E a pontuação deste cartão equivale aos gastos por ano. Então, vamos lá. Entre 60 mil a 110 mil, você ganharia 550 mil pontos no ano. Então, se você gastar abaixo de 60 mil reais no ano, você não ganharia nenhum ponto com o Centúrio, tá? Se você pegar que você ganharia a pontuação de 550 mil reais nessa condição, você gastaria o mínimo que é 60, ganharia 550 mil pontos. Então, você está falando que você ganharia 45 mil pontos por mês usando o cartão Centúrio. Lembrando que no primeiro momento, eles estão dando 300 mil pontos bônus para quem contrata o cartão Centúrio. Então, vale muito a pena no primeiro ano. Já no Step 2, você teria que gastar 110 mil a 160 mil para poder ganhar 800 mil pontos. Então, neste caso, usando o Step de 110 mil, que é o mínimo para ganhar esse valor, você ganharia, então, se você falar de gasto, seria 9 mil por mês. 800 mil pontos seria mais ou menos 66 mil pontos por mês que você estaria ganhando. E acima de 160 mil, você ganharia 1 milhão de pontos nesse caso. Então, 160 mil dividido por 12, estaria gastando 13 mil por mês e teria que gastar 1 milhão de pontos. Para ganhar 1 milhão de pontos, teria mais ou menos 83 mil pontos por mês. Então, ele tem um limite que você teria que gastar por mês e teria um limite para gastar no ano para poder atingir essa pontuação. Mais ou menos é essa conta que eu fiz para vocês aqui. Então, aqui nesse vermelho que você vê que está lá no contrato do banco, está assim. Serão agreditados pontos de acordo com a faixa de gastos anual após os primeiros 12 meses de vigência do contrato do cartão de crédito. Então, no primeiro Step tem que gastar 60 mil, no segundo Step 110, é o mínimo. Então, 60 mil a 110 mil no primeiro Step, 110 mil a 160 mil no segundo, e acima de 160 mil, 1 milhão de pontos, tá? Então, o máximo que você teria é essa quantidade de pontos e os gastos teriam que ser nessas condições para poder atingir o Centurion aí, as metas para ganhar pontos com o cartão do Santander. É um cartão que tem benefícios, mas vocês viram que o benefício dele é mais voltado para 100% de viagens, né? Para gastos, para transformação de pontos, ele não é tão bom assim. Salavip, para quem não viaja para fora do Brasil, você teria apenas o Priority Pest para usar aqui. Ou seja, é um cartão muito caro para quem não viaja. E quem viaja tem benefício, porém, o benefício do cartão não é barato, a hospedagem usando o concierge dele. Então, vão te colocar em hotéis de 5 estrelas para cima. Você teria aí serviços de concierge para golfe, teatro, cinema, mas tudo no top do top, que é o cartão de Metal Centurion. Ou seja, uma pessoa que gasta 10 mil por ano num cartão desse, tem de ganhar muito dinheiro para poder diluir esses 10 mil com os pontos que vai ganhar no primeiro ano, 300 mil mais os pontos que você ganha. E também usar ele de forma que você ganharia benefícios. No caso, no Hilton, Marriott, transformando os status aí para você matar essa neidade aí. No primeiro ano é fácil, no segundo você já não ganharia 300 mil pontos mais. Então, teria que ser por gastos e usando os benefícios do cartão em viagens. Está aí para vocês o Centúrio do Santander, aqui no canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para o abraço, então. Marcos Itão, um grande abraço. Kenji, um grande abraço. Carlos Henrique, um grande abraço. Maria Eliene, um grande abraço. Hélio Barbosa, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.